Estou no cemitério Gente, vamos embora! Meio dia! Meio dia, vocês dormindo? Hora de levant... Não, não é melhor não levantar agora não, espera ir embora Aqui, gente, roubaram a pessoa Você vê que até depois de morto o bandido rouba Oi! Ai, não era ninguém, vulto Eu venho aqui todo mês pra falar com a minha avó, gente, mas ela nunca me ouve Ai! Ô, gente, não tem como incluir um desse aqui, ó, quando eu empacotar Que eu tenho certeza que quando eu empacotar, a minha família pobre do jeito que é Vai tirar a terra lá de casa e me enterrar lá no canteiro do quintal, que eu sei Tchau!